Larissa sempre passa as férias na casa da avó, Dona Leo, no Pontal da Barra, às margens da Lagoa Mundal. No Natal, em uma dessas férias, ela encontra um menino vestido de marinheiro. Curioso, Larissa tenta descobrir quem era aquele menino e para onde ele estava indo vestido com aquela roupa. Assim se desenvolve a história O Marinheirinho do Pontal, de Mariana Damasceno. E aí, bora ler?